Olá, hoje eu vou demonstrar como instalar o piso vinílico Eco Revestimento Piso Fácil. As lâminas de PVC são lâminas autocolantes que podem ser colocadas em pisos novos como esse que vamos demonstrar hoje no contrapiso ou mesmo em pisos antigos. Os materiais necessários serão aspirador de pó, estilete, esquadro, trena, lápis de carpinteiro, martelo de borracha e luvas. Para o início da instalação é importante verificar se o chão está realmente limpo, liso, sem imperfeições. É importante observar que a cola que vem nas lâminas é um facilitador para a instalação, porém, há caso onde há necessidade de passar uma camada de cola de contato para uma melhor aderência do piso vinílico. Nesse caso, tínhamos o contrapiso rústico, onde foi necessário um alisamento da superfície e uma camada de impermeabilizante emborrachado para a melhor fixação das lâminas. É importante que façamos um teste de aderência. Utilizaremos a luva com uma lâmina inteira. Vamos repartir lá no meio. Vamos repartir lá no meio. Vamos fazer então o teste de aderência. Vamos lá. Se a lâmina não estiver saindo com facilidade, o seu chão está ótimo para fixação. Vamos começar a instalação. Faça uma linha de centro, perfeitamente reta, no meio do ambiente. Feito a linha guia, vamos iniciar a instalação da primeira lâmina. Retire a película autocolante. Aplique ao chão, dando uma folga e alinhando com a linha de guia. Agora, martele bastante com o martelo de borracha, para melhor fixação. Vamos, então, começar a instalação da segunda lâmina. Fica a película dela. É importante visualizar o alinhamento entre as duas lâminas. Para início da segunda fileira, iremos utilizar o sistema de amarração para um melhor acabamento. Portanto, iremos começar a segunda fileira com metade de uma lâmina. Alinhando com a primeira. Para fazer o recorte final, coloque a lâmina em cima da última lâmina já fixada. Pegue outra lâmina e coloque até o final do recorte. Certo. Pronto. Pronto. Para dar acabamento, iremos utilizar nosso rodapé de EVA autocolante. Tira a película. Para fazer o canto, irei fazer um pequeno corte para facilitar a dobra. Tira a película. Tira a película. Tira a película. Vamos lá. Vamos lá.